Quando o assunto é automobilismo, ele é referência. Não dá para imaginar uma transmissão de Fórmula 1 sem a participação dele. Testemunha viva da conquista de grandes títulos. Acompanhou de perto os maiores ídolos de todos os tempos subirem ao pódio. Ele faz parte da história do automobilismo brasileiro. Pode chegar, Reginaldo Leme. Ê, finalmente, meu amigo. Que bom que você está aqui comigo. Obrigada. Obrigado pelo convite, Silvia. Muito obrigada por estar aqui. Gostaria de ter vindo antes. Fora a agenda complicada, ainda teve aquela minha cirurgia que me atrasou uns seis meses. Você passou por momentos bem difíceis nesse último ano, não foi? Sim. Por causa da saúde, não é, Reginaldo? Então, essa cirurgia foi meio complicada e me pegou de surpresa, né? Porque, na verdade, eu estava com uma pneumonia. Durante a pneumonia, eles fizeram vários exames e eu sabia que eu tinha algo no coração, mas que era uma coisa que era para ir levando, né? Eu tomo anticoagulante e vai levando. Aí, eles viram que havia uma urgência em corrigir uma válvula mitral, que é válvula que, na verdade, o nome é válvula mitral. Então, isso foi feito, graças a Deus, foi feito via robótica, não precisou abrir nem nada. Que é maravilhoso a gente ter essa tecnologia. E quando você passa, eu estou começando por um outro caminho, mas quando você passa por um momento como esse, você mesmo disse que te surpreendeu, assusta, claro que ninguém quer passar por isso, de alguma forma isso te transforma? Ah, transforma. Não tem como, não. Não tem como, não. Você, eu nunca pensei que fosse morrer, mas, assim, você dá, de qualquer forma, dá mais valor à vida. É, em Gozário, que depois eu perguntei para um dos médicos lá da equipe, a equipe do doutor Pofo, do Einstein, eu perguntei para eles quais eram os riscos. Ele falou, não, você podia ter uma embolia, você podia ter um infarto, eu podia morrer. Nossa. Ah, que bom, você me avisou agora, né? Se você não tivesse chegado a tempo? Não, eu estava no hospital. Se não tivesse feito, não, durante a cirurgia podia ter acontecido isso. Nossa, que perigo. Realmente. Porque a gente tinha marcado algumas vezes esse nosso encontro e um deles foi desmarcado, tá tranquilo aí, um deles foi desmarcado até por conta da saúde. Então, não sei, às vezes quando chega no momento da vida que a gente começa a passar por isso, você começa a questionar outras coisas. A gente tem uma vida muito intensa e a sua sempre foi muito intensa. E aí a gente fala, peraí, eu acho que eu tenho que diminuir o ritmo. Mais ou menos é isso que você pensa? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu tenho que cuidar mais da saúde, da minha vida. Não, pior é que eu não penso assim. Não pensa. É uma briga constante contra as minhas filhas e a minha mulher. Para eu diminuir o ritmo, eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Depois dessa cirurgia, eu prometi diminuir 40% e eu acho que eu diminui 10% e estou satisfeito com os 10%, porque eu sou muito agitado em muita coisa. Várias vezes, Silvio, até peço desculpa às pessoas que me convidam, várias vezes eu não recuso, mas eu vou dizendo, cara, tenha calma, vamos fazer um dia, porque é incrível o meu dia. Mas mudaram as prioridades? Isso é importante, mudaram as prioridades. Isso sim. Você tem que fazer, minhas prioridades hoje são a Band e o meu canal do YouTube. Tudo bem, o Instagram te toma tempo, porque você começa, você vai fazer uma postagem, você começa a ver de outros, quando você vê, passou uma hora. Mas as prioridades são essas, Band e meu canal do YouTube, que chama Automotor por Reginaldo Leme. Primeiro, muito obrigado, obrigado por ter aceito o convite. Conversar com você, para mim, é piada, é brincadeira. Eu estou falando com um amigo, não estou falando com o meu ídolo. É verdade, Rivaldo, tanta coisa boa que nós passamos juntos, tantas histórias. Nós vamos falar disso aí. Você faz toda semana com conteúdo, com tudo, inclusive com o Rubinho, né? Marquelo também. O do Rubinho chama-se batendo roda. É outra coisa, é outra coisa. Nesse momento a gente está até parado, porque a gente faz toda segunda-feira pós-corrida de Fórmula 1. De repente começou a aumentar as corridas de Fórmula 1, ele tem os compromissos dele, acompanhando o filho na Europa, acompanhando aqui, tem que vender patrocínio para ele, para os filhos. E eu também, com meus compromissos. Então, nós demos uma, não é uma parada, mas nós vamos fazer, são 24 corridas agora. Nós estamos estudando, assim, de fazer de seis em seis, a não ser que aconteça algo especial. Começando de trás para frente, essa mudança para Bandeirantes, eu que fiquei tantos anos na Bandeirantes, fez bem para você? Porque é diferente, assim, claro que você tem uma vida na Globo, mas a Bandeirantes, eu penso que talvez a gente tenha mais liberdade para fazer outras coisas. Como é que foi essa mudança para você? Anos-luz. É? É. Eu, claro que eu vivi na Globo, a melhor fase da Globo e a melhor fase da Fórmula 1. E talvez a minha melhor fase pela idade. Então, eu tenho muito a agradecer, acho que eu fiz grandes coisas lá. A velocidade é tão grande que a gente está com a cabeça um pouquinho para cima, o vento entra por aqui, tem que segurar um pouquinho. Essa aí é brava, muito bom, Luciano, muito bom. Eu devo muito à Globo e a Globo deve muito a mim. Com certeza. A minha ida para Bandeirantes, assim, foi no momento certo. Você que escolheu ir? Sim. Tá. Eu escolhi Bandeirantes, não, eu escolhi sair. Você queria sair da Globo? Eu queria sair, fiz um acordo para sair e tudo, que eu estava demais, demais. Por que você quis sair? Eu não lembro. Por que você quis sair? Eu comecei, quis, exatamente, porque eu quis dar um tempo para me dedicar ao meu canal. Nós abrimos o canal e foi assim, em pouquíssimo tempo ele já estava em 100 mil. Que assusta a gente, né? Fala, nossa, quanta gente que me segue. Aí o Instagram mudou de, sei lá, de 70 mil para 200, hoje está em 350. Uau. Porque eu comecei a dar tempo para isso. Só que eu estava em casa, assistindo as corridas de Fórmula 1, do Sport TV e da Globo, em casa. E aí, bom, aí eu sei que tinha uma negociação com a Globo, da Fórmula 1, que não deu certo. Teve três tentativas, não deu certo. E aí eu soube que estava entre band, record, cultura, acho que o SBT não estava, depois até tentou também, mas não estava. E aí um dia eu estava em casa, me chamou o Rodolfo Schneider, que é o diretor-geral, e o Denis, que é diretor de esportes. E os dois me falaram o seguinte, dá para você vir aqui agora? Porque pintou uma chance de nós termos a Fórmula 1. Falei, tá bom, eu estava contratado já para fazer estocar. Olha, na Band. Na Band, mas era para fazer 12 corridas de estocar, 12 etapas de estocar. Até então não tinha fechado a Fórmula 1 ainda. Não, nem pensava, nem imaginava. Para mim era assim, a Fórmula 1 era uma coisa do passado, que eu ia assistir sempre, porque eu gosto. Olha, você saiu da Fórmula 1 e ela não saiu de você. É, mais ou menos isso. Aí eu fui lá e havia de fato uma reunião e estava precisando um contato na Liberty Media. Eles perguntaram se eu tinha. Eu falei, olha, como mudou tudo, na época do Bernie Eklassen, eu passava a mão no telefone e ligava para ele. Mas mudou tudo. São os americanos e eles mudaram exatamente na fase em que eu, mesmo na Globo, deixei de viajar. Então, eu não tenho esse conhecimento pessoal. Acabei de falar isso, eu me lembrei que havia mudado o nome do CEO da Liberty Media. E tinha ido para lá o Stefano Domenicali, que foi diretor da Ferrari, no tempo do Rubinho e do Massa. Quer dizer, no meu tempo. E ele gostava muito de mim. A gente almoçava, almoçava sexta, sábado, de corrida e domingo. E às vezes jantava no sábado, num motorhomem da Ferrari. Mas assim, ele sempre gostou muito de mim. Aí eu arrisquei, né? Falei assim, bom, não vou ligar para ele e tal. Ficava meio uma intromissão. Então, preferi mandar um e-mail. E mandei um e-mail e falei, Stefano, soube que está assim, principalmente entre SBT e Bandeirantes. E tem outras na parada, mas são TVs estatais. Eu queria só te dizer o perfil de uma e de outra. Não estou defendendo nenhuma. Estou dizendo o perfil de uma e de outra. Pela tradição, você pertenceu a isso. A tradição da Band com o esporte. E aí, mandei esse e-mail. Eram 11 da noite na Europa. Falei, bom, estou esperando uma resposta amanhã. Em cinco minutos ele me ligou. Olha o que é. Em cinco minutos ele me ligou. Quando as pessoas gostam da gente. E me ligou. Eu até brinquei com ele no final do e-mail. Falei, além disso, agora, quem está lá como repórter e comentarista, você é um cara que você gosta muito, assim, assim, assado. E ele me ligou. E no dia seguinte tinha uma reunião do boarding para decidir. Olha, você foi o responsável por essa troca. Não, não fui o responsável. Teve outras pessoas. O Jaime Brito, a Glenda Kozlovski. Sim. Tive muita gente responsável por isso. O próprio Denis. O Rodolfo deu todo o apoio. A Band deu todo o apoio. O Johnny deu todo o apoio. E o negócio rolou. E, de repente, a Fórmula 1 caiu no meu colo de novo. E nós tivemos muita sorte, né, Silvio? Nós pegamos o ano de 2021, que foi um ano atípico da Fórmula 1. Foi o melhor campeonato das últimas três décadas. Olha a aproximação do Verstappen. Ele tenta colocar de lado Hamilton. E Verstappen ultrapassa a Verstappen. Verstappen tomou minha ponta na última volta. Verstappen tomou minha ponta. Ele vem de as avovel aberta. Ele vai tentar. Hamilton vai colocar de lado. Olha só. Que coisa incrível, senhoras e senhores. Uma última volta impressionante. Incrível em Abu Dhabi. Verstappen vem para ser campeão mundial. Ele já consegue uma vantagem. Max Verstappen na última curva. O primeiro a ver a bandeira quadriculada. O mundo tem o novo campeão mundial. Max Verstappen no capricho, no capricho. O negócio de decidir na última corrida. Decidir de uma forma polêmica. Que é discutível até hoje. Agora, nos últimos dois anos. Porque a Fórmula 1 é cíclica. Houve domínio da McLaren. Houve domínio da Ferrari. Houve domínio da Williams. Houve domínio da Mercedes. E agora entrou da Red Bull. Então, assim, já foram três anos seguidos e vem para o quarto. Ele vai ser tetracampeão daqui a pouquinho. Então, é uma coisa que a gente tem que esperar passar. E é engraçado porque não temos brasileiro. Então, sinal de que realmente o automobilismo é uma paixão do brasileiro? Independentemente. Claro, nós vivemos uma época de ouro. Mas, independentemente de ter ou não ter brasileiro, é uma paixão. E também não importa a emissora que tiver. O brasileiro vai junto. Nós vivemos 22 anos de ouro. só contando a fase de Emerson, Piquet e Senna. E depois ainda vivemos Rubinho e Massa. Nós temos 101 vitórias na Fórmula 1. É o terceiro país em vitórias na Fórmula 1. Então, existe aquele apaixonado que tenha ou não tenha brasileiro, vai estar lá. Se for de madrugada na Austrália, no Japão, Singapura. Qualquer hora. Quatro da manhã ele põe despertador. Qualquer hora. Vejo as tuas redes sociais. Estamos juntos, Reginaldo. Você não vai ficar sozinho essa madrugada. Quer dizer, é um público fiel. É muito fiel. E, olha, de madrugada você está recebendo mensagem. E as mensagens geralmente são aqueles caras que... Fanáticos. Fanáticos e entendem muito. Entendem. Muito. Então, o cara vem assim, corrigindo uma coisa que eu tenha falado de memória. Porque a memória também acaba, né? É. Não sei. Espero que não. Não, acaba não, mas vai diminuindo. Mas você sabe que muito se fala dessa coisa de memória, de guardar. Até esse podcast que eu estou fazendo é um resgate. Não é saudosismo, Reginaldo, mas é um resgate de muita coisa que essa geração não vivenciou. Eles não sabem. Tem gente que não sabe realmente quem é, quem foi o Senna, quem foi o porquê. Quem é Senna. Não sabe. O que é que vai fazer? Eles não têm obrigação. Ou tem, talvez tivesse que pesquisar. Mas quando você coloca isso, por exemplo, agora a gente vai fazer, vai completar 30 anos, né? Desde a morte do Senna. Então, começam as homenagens. Eu participei de um podcast que queriam falar do teste do Senna. Então, existe todo um resgate aí que eles não esquecem, principalmente esses fanáticos. Eles querem sempre relembrar. E esse momento, especificamente, que foi uma coisa que é a reportagem da minha vida. Você sabe, mais de 150 países. Quando eu fiz esse teste secreto do Senna com o Emerson Fittipaldi, tive essa aproximação. Então, eu fui lá pra contar como é que foi. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial. Como é que você viu o primeiro teste dele? Eu acho que eu tô muito contente. Um dia, pra nós, é um dia histórico. Ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy. Sentindo, como ele falou, é importante se sentir e gostar. E eu acho que o Ayrton gostou muito. Você lembra dessa época? Você tava como? Você lembra por que o Senna fez esse teste? Ele tava triste na Fórmula 1? Lembro. Ele tava muito triste pelo fato de ter mudado para o início da fase, do ciclo Williams. Ele tava na McLaren, né? Ele tava na McLaren. Ele tava com o motor mais fraco. Eles perderam o motor Honda. E ele sabia que não tinha muita chance de voltar a vencer. Então, de fato... Ele já era tricampeão, né? Já era tricampeão. A fase... A possibilidade Indy existiu de fato. Existiu? Você acha que ele poderia ter ido mesmo? Existiu de fato. Aí, como ele fez a Indy, talvez tenha despertado, por exemplo, a Ferrari, que veio convidá-lo. E a própria Williams. Só que a Williams foi uma negociação, assim, muito demorada. Porque a Williams tinha como primeiro piloto o Alain Prost, que vetava a presença do Senna como companheiro. Ele disse que não era ele, não. Que era o Frank Williams. Não era eu, não. Colocaram lá no contrato. Não, não. Ele vetava. Como o Senna vetou outros pilotos, claro. O Senna sempre vetou um inglês, dividindo a equipe inglesa com ele. Ele aceitou quando era fraquinho. Tipo um Johnny Dumfries, que era um príncipe sangue azul. Acho que não fez um ano inteiro. Mas ele surgiu a Ferrari e esse negócio com a Williams foi um ano de negociação. Como eu estava te dizendo, o Prost era o primeiro piloto e campeão. E campeão. E o Senna queria tanto correr na Williams que ele chegou a se oferecer para correr de graça. Ah, é? Obviamente, o Frank Williams nem quis conversar sobre isso, mas despertou nele o Frank Williams. Porque o primeiro teste, dos primeiros testes de Fórmula 1, para mim foi o primeiro que eu estava presente, que foi com a Williams. Depois ele testou também a McLaren e testou a Toleman, que ele acabou optando pela equipe Toleman para estrear. Foi uma boa decisão, porque era uma equipe que não trazia responsabilidade nenhuma para ele. Mas aquele teste da Williams em Donington Park, que eu estava presente com um único jornalista presente, o Frank Williams falou, o Frank adorava ele, o Frank Williams falou, não tenho lugar na minha equipe, não sei quando eu vou ter. Em seguida, o Ayrton fez um ano de Toleman, foi para a Lotus, começou a vencer, foi para McLaren, começou a vencer. E aí, de fato, essa possibilidade de Williams deixou de existir por um tempo. Mas o Frank Williams era um cara extremamente dedicado ao nome Ayrton Senna, sempre. E aí, ele teve esse momento lá com o Emerson, que ele fez o teste, foi uma coisa aí no caso, que foi um privilégio meu ser a única jornalista que estava lá, eu conto muito, tem sempre essa matéria que é colocada, aquele momento que eu tive com os dois, não é fácil, você fica, você teve várias vezes, mas eu ficar com o Emerson e com o Senna no mesmo final de semana, foi para mim, foi um privilégio. E logo depois, tem a temporada de 93, que foi uma temporada que, mesmo ele estando na McLaren, ele conseguiu grandes resultados. Disputou o título até, faltando umas quatro corridas, assim. E aí, teve o grande prêmio de Adelaide, que tinha meio uma briga com, não sei, isso eu estava realmente lendo, porque eu não lembro dessa coisa, eu não acompanhava tanto assim. Foi a última vitória dele. É aquele que ele sobe no pódio e faz as pazes ali com o Prost. Mas junto com isso, você também estava meio que brigado com ele, foi a tua, também, você chegou a falar com ele, não sei, tem uma briga aí, tem alguma coisa. Eu tinha estado brigado com ele de 90 a 92, nessa época aí já tinha passado. Eu te conto sobre a briga. Em 93, ele disputou o título contra... Bom, foi os quatro pilotos que estão numa foto feita pelo fotógrafo Kate Sutton, com a ideia do Bernie Eccleston, jamais, jamais a Fórmula 1, ex dos anos 50, teve uma geração tão talentosa junto. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alan Prost e Nigel Manson. Os quatro na foto. É impressionante. É impressionante. Fantástico. E o Senna, até então, essa foto foi feita em Portugal, até então ele estava na briga pelo título, mas sabia que não ia dar. Logo depois, inclusive, esse título foi muito engraçado, muito curioso, não é nada engraçado para a Williams, porque a Williams tem dessas. A Williams, de fato, privilegiava piloto inglês. E o Frank Williams tinha contratado o Nelson Piquet. E, em seguida, a contratação, ele sofreu o acidente dele, que ficou paralelégico. Ele não deixou de ir, mas ele ficou um pouco ausente das decisões na fábrica. E aí, começaram a privilegiar o Nigel Manson. Aí foi um ano todo de briga, de discussões, de o Piquet esconder os acertos que ele fazia para o carro, quer dizer, as equipes divididas. Desequilibrou tudo. Dentro da Williams tinha duas equipes. Conclusão? Perderam o campeonato. Era disparar do melhor carro e perderam o campeonato. Perderam para o Alan Prost, que não esperava ganhar e que caiu no colo dele. Mas, voltando à briga, se você quiser voltar agora, da Fórmula 1, eu fui o primeiro amigo dele, bem antes do Galvão. Vocês eram inseparáveis, era uma coisa assim. Até tem uma história boa, uma corrida que eu fui assistir, uma preliminar dele de Fórmula Ford 2000 preliminar do GP de Fórmula 1 da Alemanha, em Hockenheim, e a gente ficava hospedado em Heidelberg. E ele não me conhecia, e nem eu pessoalmente a ele, já tinha ouvido falar, um menino que foi vice-campeão mundial de kart e que estava ganhando, ganhou tudo na Fórmula Ford e agora estava na Fórmula Ford 2000. Eu assisti a corrida dele, na preliminar ele ganhou, quem entregou a taça foi o Emerson, até que estava lá presente. Mas eu tinha meu trabalho na Fórmula 1, então eu me retirava para a sala de imprensa, trabalhava feito um maluco e ia para o hotel tomar um banho para jantar. O jantar nosso sempre foi sagrado, sagrado, os melhores momentos de uma cobertura de Fórmula 1. É verdade. O João Pedro Paes Leme, que cobriu durante um tempo, e depois passou a ser diretor meu na Globo, até hoje está fora, tem o seu próprio canal, o seu próprio produtor, ele tinha uma frase muito bacana, durante o jantar ele dizia assim, nossa, como são bons esses jantares, como é bom a Fórmula 1, o que estraga é a corrida. A melhor parte do jantar, o Luciano Duval já dizia isso. Só ele dizia isso, né? Então. E aí foi quando você conheceu de verdade ele, o que aconteceu? Você falou que não se conheciam. Era uma tarde de sábado, eu acho, ou de sexta, um treino, um treino livre, que a Fórmula Ford 2000 terminava muito antes do que a Fórmula 1 e muito antes do que os jornalistas que ficavam na sala até fechar a sala para trabalhar. E quando eu voltei para o meu hotel, na verdade ele, aí minha mulher me contou, ela estava lá nesse dia e a minha filha mais velha, a Daniela, e ele bateu na porta do meu quarto, era um hotel de três andares com escada, essas coisas de Alemanha, nós nunca ficamos. Fiquei em hotel de luxo, mas muito pouco e não é o que me agrada mesmo. E era um hotel pequenininho e super legal, que a dona conhecia a gente, então não precisava nem reservar de um ano para o outro. E aí ele foi bater na porta do quarto. O Ayrton. E a Carmen Silva atendeu e falou, pô Ayrton, ele não chegou ainda, ele está na pista. Ele falou, então tá bom, diz para ele que o Ayrton Senna veio até aqui, mas eu vou esperá-lo lá embaixo um pouco. E quando eu cheguei, ele estava esperando. Uma saletinha de nada com um sofá e duas cadeiras e uma mesinha de centro. Olha só. Ele estava ali esperando para se apresentar. Que legal. E a partir de ali... Ele foi falar, olha, eu sou Ayrton Senna. Eu sou Ayrton Senna. Quem sabe o dia eu possa ser entrevistado por você, farei sucesso. E logo, olha, não demorou um mês de convivência para eu perceber que ele não era um simples campeão, ele seria multicampeão. O que ele tinha de diferente para você na observação? A autoconfiança dele, eu poucas vezes, acho que eu nunca vi. Eu nunca vi. A autoconfiança dele. Nesse teste de Fórmula 3 que eu fui fazer, de Fórmula 1, quando ele corria de Fórmula 3, eu fui fazer o teste de Fórmula 1 em Donington Park, com a Williams, eu entrevistei, ele falou, bom, e aí, você já decidiu para qual equipe ele vai? Porque em 84 ele ia para a Fórmula 1. Ele falou, não, estou resolvendo e tal. E eu disse assim, pô, mas tem a Braba te convidando para ser companheiro do Piquet. Ele falou assim, é, mas o Bernie Eccleston tem que meter a mão no bolso. Ou seja, um cara que nem tinha pisado na Fórmula 1, nem sabia o que era uma Fórmula 1, já valorizava o passe dele para um Bernie Eccleston, querer ou não. Olha isso. Quer dizer, já tinha, já sabia do seu valor, sabia do seu potencial. Quando eu comecei a apresentá-lo, foi um compromisso meu. Eu falei assim, eu vou te apresentar a todos os jornalistas estrangeiros, principalmente os meus amigos. É, você que pegou ele pela mão, então. Porque ali foi ali que ele pediu, quero ser apresentado e eu quero entrar nesse mundo. E fui, fiz assim com muito prazer, eu apresentei ele para 80. E eu sempre dizia... Não sabia disso, não. Estou te apresentando, não um novo brasileiro talentoso, mas um cara que você pode apostar que será campeão e não uma vez só. Bom, voltando à briga, que eu não quero deixar de contar, embora resumidamente, que é um capítulo do meu livro e que outras pessoas, também já falei em outras ocasiões, você sabe que as pessoas são influenciáveis, né? Sim. Bastante. Imagine ele, um garoto, que alcança a grandiosidade que ele alcançou no mundo, no mundo, só comparável ao do Pelé. Especialmente Japão, Itália, Inglaterra. O Brasil ficava talvez em quarto lugar, porque esses países tinham uma adoração maior até que no Brasil. Veneravam o século. Veneravam, exato, a palavra é essa. E teve um momento, ele sempre me disse uma coisa muito bacana, ele fala assim, eu quero que você, como meu principal amigo jornalista, me diga sempre quando você achar que eu estou errado. Olha que bacana. Ele confiava em você, né? E de fato, aconteceu um dia da gente entrar num voo, fazer escala num riovinha de Buenos Aires, indo para a Europa, entrei eu com ele para a nossa classe executiva, nosso banco estava lá, o último da classe executiva, os dois últimos, e ele passou por quatro pilotos italianos, Alboreto, de Césares, Patrese e um americano que namorava a irmã do Patrese, quer dizer, também da patota italiana, e não falou nada com eles. Passou reto? Nós fomos sentar, passou reto. Aí eu falei para ele, pô, Heitor, não te entendi. Você passou na frente de quatro caras que correm com você, e tal, você não falou oi. Aí ele pensou um pouquinho, porque ele não era muito de CD, não. Ele pensou um pouquinho, levantou e foi lá conversar com eles. Aí eu fui junto também, ficou... Enfim, o tanto que demorou para sair o voo, mais de meia hora, ele ficou lá. E quando voltamos, sentamos juntos, ele bateu na minha perna e falou, é isso que eu quero de um amigo de verdade. E tá bom. Às vezes coisa que a gente não está reparando que a gente não faz. E sempre fiz, sempre fiz. Mas eu estava dizendo da pessoa influenciável, porque ele alcançou uma grandeza, a presença dele. As pessoas que o cercavam, que eram centenas em cada grande prêmio, mas milhares em qualquer evento, e que chegavam mais perto dele, ele passou a não ter certeza do cara que estava ali por interesse e do cara que era amigo. Olha só. Ele perdeu um pouco esse pé da história. Não tem o direito de acontecer isso. Ele não tinha o direito. Mas aconteceu e eu acho razoável, não é desculpável, acho razoável o que tenha acontecido. A pessoa até ser mais seletiva, será que aquele lá está se aproximando ou não? Ele já não conhecia mais as pessoas que se aproximavam. E tinha gente que se aproximava por nítido interesse e ele não sentia. Eu não falava para ele, mas ele não sentia. Eu, por exemplo, eliminava essas pessoas, sabe? Eu convivia junto e essas pessoas eu não considerava amigos, mal cumprimentava. Bom, aí passa o tempo, essa coisa vai crescendo e começaram a fomentar a mente dele de que eu protegia muito o Piquet. Não teve nunca nada disso. Gostava mais do Piquet, falava melhor do Piquet. O Piquet sempre morou em Brasília. Até então, claro que hoje, tinha um ou outro jantar com o Piquet ou em Brasília ou em São Paulo, que ele vem muito. Na época, eu nunca tinha jantado com o Piquet na vida. E o Senna vivia comigo, almoçando, jantando, porque ele mora em São Paulo. A gente jogava tênis. Você era amigo, confiava em você. Jogava tênis junto, sabe? Mas a cabeça dele foi tão minada... Aí começa aquela coisa. Nossa, impressionante. Na transmissão, ele fala mais do Piquet. Que nem quando você tá o narrador, né? Que nem o Luciano do Vale. Nossa, ele é nitidamente Corinthians. Nossa, ele tá torcendo pro Palmeiras. Porque aquele acha que é... Puxa a sardinha. E não era. Ele era pontipretano. Não tava nem aí. Nossa, eu me lembro de um... E as pessoas começam a fazer... Eu me lembro de um jogo feito pelo Luciano, ainda no Rio. Que quando ele voltou, eu tava na redação. E tinha pichado a parede da redação. A parede, não. O vidro da redação. Fora... Não lembro se era Flamengo e Fluminense. Fora flamenguista. Fora fluminense. É tudo. É, você mexe com isso. Então imagina no sentido... Naquela época, nós estamos falando numa época que só teve grandes, né? Era Piquet e era Senna. Então, quem gostava, vamos dizer, do Senna, achava que você defendia o Piquet nas transmissões. Era isso? É isso. Tá. É isso. Não em todo mundo, não. Era pouca gente. Mas as pessoas que quiseram minar, conseguiram. Tá. E aí? Aí teve um momento em que, em 90, no Japão, ele estava bem assim, bem arredio. Bem arredio. A gente já não... A gente estava... Eu entrevistava ele até a penúltima corrida, até a uma corrida antes do Japão, mas já era uma coisa assim, meio forçada. A gente sabe, a gente sabe, isso a gente consegue observar quando uma pessoa mudou com a gente. A gente sabe. E em 90, eu fui entrevistá-lo, aí em 90 eu imaginei, assim, aquele... Eu imaginei, falei assim, por que você está imaginando isso? Está fora de contexto? Mas eu imaginei que ele pudesse não me responder. E aí nós tínhamos um câmera que não era nosso, é um câmera que eu alugava da TV Fuji, no Japão. Era um japonês, que mal entendia inglês. E eu falei para ele assim, vem com a câmera ligada. E ele veio com a câmera ligada, e eu fiz a pergunta para o Ayrton sobre o treino. Foi num sábado, sobre o treino e a posição de largada, ele falou assim, não, com você eu não falo mais. Uau! Foi assim, ostensível. Aí eu voltei o microfone para mim e falei assim, não, não é para mim. Você está falando para todos os seus fãs, milhões de fãs brasileiros. Que rápido que você foi. É, mas através de você eu não falo. Que rápido que você foi, hein? Fui mesmo. Você sentiu a bancada, mas você estava ali, foi rápido na resposta. Aí teve todo um problema. Ele não falou? Não, não falou. Não falou. Quer dizer, você já sabia por que era? Você imaginava que era por causa do Piquet? Não, por causa do Piquet não. Imaginava que era por ele estar com a mente minada por essas pessoas que falavam do Piquet, que falavam que eu não gostava dele, Senna, como parecia. E é um negócio que ele nunca teve o direito de pensar, porque deu inúmeras provas. Como hoje, por exemplo, sou muito amigo da família inteira, da família Senna inteira. Faço trabalhos junto com eles, junto com eles, e eles me respeitam demais. E já tocamos no assunto. Já falamos sobre isso. Quer dizer, aí depois ficou tudo bem? Depois de um tempo ficou tudo bem? Ficou em 92 ficou bem. Tá. Em 92, porque eu passei a respeitar esse negócio, né, Silvia? Já que a vontade dele era essa. Então, quando ele chegava, ele dava as entrevistas para os ingleses, para os alemães, para os italianos. Eu ficava sempre de ouvido, né? Principalmente italiano e inglês, ficava sempre de ouvido. Você ficava ali quietinho na sua? Não chegava no grupo, não. Eu ficava numa distância que eu ouvisse, principalmente no grupo brasileiro, porque aquilo era informação. Você ia pegar para você. Quer dizer, você respeitou a vontade dele. Respeitei a vontade dele. O Cabrini já estava trabalhando com a gente até, e ele era o repórter, mas eu respeitei a vontade dele, ficava ali e tal. Um dia, na França, acabou isso, acabou a entrevista com os brasileiros, o grupo se dissipou, eu saí também, ele esperou um pouco e foi atrás de mim. E aí ele falou assim, vem cá, vamos conversar lá no motorhome da McLaren. Foi, entramos só nós dois, ele falou assim, eu queria que você soubesse o seguinte, eu vejo a sua atitude em relação, depois do nosso problema, eu vejo o respeito que você tem, sei a pessoa que você é. Então eu queria te dizer o seguinte, a partir de hoje, botamos uma pedra em cima de tudo o que aconteceu, não vale nem discutir quem tem razão, quem não tem. E a hora que você precisar de mim, bate aqui na porta da McLaren, que eu estou esperando, abrindo a porta para você, fazemos tudo sozinhos, só nós dois. Que legal. Foi muito bom e aquilo, eu não gosto de chamar de um pedido de desculpas, mas eu tinha vontade de pedir desculpas para ele por algo que eu não fiz. É, só para acabar aquele clima. Então eu acho que ele tomou a decisão antes. Você acha que nesse finalzinho, porque logo depois, nós estamos falando 92, depois teve 93. Depois ainda teve dois anos antes de... É, mas ele estava, eu lembro que teve uma vez, acho que foi em Mônaco, só para a gente encerrar esse capítulo aqui do Senna, mas teve uma vez em Mônaco que ele disse que ele estava num túnel, que ele viu Deus, que ele estava mais introspectivo. E aí vem o momento lá que você estava, você estava ao vivo, né? Vocês estavam ao vivo, você, o Galvão e o Cabrini. O Cabrini foi quem deu a notícia, tanto da morte quanto da morte cerebral. Nesse momento, a médica Maria Tereza Fiandri comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Esse momento, só para a gente lembrar no sentido do homem, do amigo, não é nem tanto o repórter. O que você sentiu? Porque como ele morreu ao vivo, estava o Brasil inteiro acompanhando aquilo, foi, acho que foi um dos maiores impactos que todo mundo teve, depois o próprio velório dele, enterro dele, eu estava aqui cobrindo pela TV Bandeirantes, eu lembro como foi uma comoção mundial. Aquilo para você, nesse momento, como é que foi, hein? Os bastidores. Foi muito duro, muito duro. No momento da batida, a gente viu que tinha sido forte, mas eu não achei que ele fosse morrer, né? Achei que ele... Enfim, a gente está acostumado, o piloto bate, imediatamente ele aperta o cinto, tira o cinto e sai, ou sai sozinho ou sai ajudado por um fiscal. Às vezes vê, pegar fogo, ele sai do meio do fogo, a gente já está acostumado em Fórmula 1. E aquilo ficou lá, ele ficou parado ali, né? Ali que a gente viu que a coisa era um pouco mais grave. E quando tiraram ele do carro e botaram no chão, a própria posição dos pés é um pouco mais grave, né? Tem um significado um pouco mais grave. O próprio doutor Cid Watkins, mais tarde, disse isso. Cid Watkins era o médico-chefe dos pilotos, da FOM, e foi quem socorreu. Ele era super amigo do Ayrton e foi quem socorreu. Naquele momento, nós tivemos que levar a corrida até o fim. O trabalho de narração na corrida até o fim. Mas naquele momento da batida, a cabine de Imola é um negócio completamente diferente. Recomenda-se narrar pelo monitor. Claro, você sabe bem disso. Esquece o que está acontecendo no seu campo de visão e narra pelo monitor. Mas como a cabine era super apertada e tinha uma janelinha só para o boxe, de vez em quando a gente dava uma olhada no boxe. E o Galvão estava mais perto da janela. Então, o Galvão fez isso no momento da batida. Tanto que eu peguei do lado dele, apertei o joelho do Galvão bem forte para ele ver que era uma coisa que eu estava chamando a atenção. Ele olhou o monitor e falou aquela frase, Senna bateu forte. Senna bateu forte. Alina Tamburelo. A batida muito forte. Bom, ficou aquela história toda. Olha que só. Estava na cabine com a gente. O Leonardo, o irmão dele. O Birajara Guimarães, sócio dele, então trazendo a áudio para o Brasil. E o Braguinha, Antônio Carlos de Almeida Braga, que era muito amigo. Nosso e dele. Conheci todos, sim. E não estava na cabine porque não cabia, mas estava ali do lado assistindo a nossa narração. Teve um momento que o Galvão, ele já não se aguentava, com uma toalha enxugando e tudo. Ele falou, saiu. Saiu da cabine, passou arrastando pela gente, porque mal cabia passando por trás. Deixou a transmissão? Deixou a transmissão. Deixou para mim. Eu fiquei uns 15 minutos. 15 minutos falando? 15 minutos. E narrando aquilo, que a gente não está vendo. Olha, os médicos chegando. O helicóptero pousou. E a obrigação que a gente tem sempre de acalmar um pouco o público brasileiro e a família. Então, você não fala em nenhum momento, parece grave. Você não fala isso. Por mais que você sinta e saiba. Então, eu fiquei. 15 minutos aí, até que o Galvão voltou. Bom, levamos a corrida até o fim. Terminou a corrida. Até o final da corrida, ninguém sabia o que tinha acontecido. Já sabia? Algumas pessoas sabiam no padócio. Mas não tinha sido dito na corrida? Não, não, não. Ele tinha sido levado para o hospital, teoricamente, com vida. Morte cerebral. Que só se detectou depois. Mas já, eu sei disso através de um fotógrafo que era super amigo dele, o Ângelo Orsi, um fotógrafo italiano, que fazia fotos, era da Autosprint italiana, da revista, mas fazia fotos para ele. Para ele, Senna também, trabalhava para ele. E era muito amigo dele. E o Ângelo, como todos os fotógrafos, estavam posicionados numa grua que dava de frente para a largada, mas uns 500 metros depois do local da batida. Ele estava lá também. Na hora que ele viu a batida, ele desceu correndo da grua, pegou a lambretinha dele, a vespinha dele, que todos os tempos, para percorrer o circuito todo, o Ímola, você tem um circuito ao lado do circuito. É de terra, para os fotógrafos mesmo se locomoverem. Ele pegou a lambretinha dele, jogou no chão, na tamburelo, subiu na tela, todos os fotógrafos têm duas ou três câmeras, e começou a fotografar. Não tinha, não era foto digital. Era foto de filme. Então, não tem como ele ver o que ele está fotografando. Então, uma câmera ele pôs para cima da grade, outra ele pôs ali, enfiou no meio da grade, e aí, na hora que ele tinha feito muita foto, ele pegou essa quase sem tela e enfiou no meio da grade, para então ele olhar o que ele estava fotografando. E aí ele viu um líquido branco saindo. Isso ele me contou duas semanas depois, no cassino de Mônaco, a gente tomando uma cerveja lá, e ele me contando isso. As fotos dele, ele trancou num cofre, na casa dele, se explicou com a Autosprint que ele não queria fornecer aquelas fotos, a Autosprint concordou com ele, e as fotos estão trancadas até hoje. É mesmo? Tem alguma coisa que vazou, mas não é dele. Mais tarde saíram fotos com sangue. Ele não quis. Não, não quis. Não quis que isso fosse publicado. Ângelo Orte. É um respeito também, né? É um respeito. Grande, grande pessoa. Quer dizer, você pode dizer que foi um dos piores momentos aí que você teve que ir, porque você teve que ter sangue frio, você teve que, ali a profissão falou mais forte, você vê que o próprio Galvão não aguentou, independentemente de qualquer coisa. Então, por conta disso, você acha que o que aconteceu depois, para frente, a forma como o Ayrton é endeusado até hoje, é querido até hoje, tanto que vai fazer agora 30 anos, as pessoas comemoram como se fosse hoje. Isso é um merecimento, você acha que ele teria também continuado, se a gente pudesse fazer uma projeção de tudo que você viu, ele teria continuado na carreira, teria ainda dado muitos prêmios para nós, estaria hoje como chefe de equipe, ele estaria fazendo o que? Nós, um tempo atrás, eu com o Rodrigo França, que é um jornalista amigo nosso, ele trabalhava numa revista já abriu, e a gente fez uma projeção, a gente fez um, como é que chama isso, uma ficção científica. Eu acho que eu vi isso. Mas uma ficção do que teria acontecido, e a gente chegou a conclusões bárbaras, por exemplo, o David Kulta foi o cara que substituiu o Ayrton estreando na Fórmula 1, ou seja, o Kulta não teria estreado na Fórmula 1, e é um cara que ganhou 10 corridas. Não teria estreado, talvez teria estreado por outra equipe e tal. O Damon Hill passou a ser primeiro piloto e quase foi campeão do mundo, não fosse a vigarice do Schumacher lá adiante, na última corrida. Então tem um monte de coisa, mas o principal é que a gente pensa assim, o que ele faria hoje? Esse hoje não é agora com 64 anos, esse hoje era um pouco, quando nós fizemos isso, ele teria 50 e poucos. O que ele faria hoje? O que ele teria feito até hoje? Conhecendo ele. Conhecendo ele. Primeiro, com certeza, porque isso ele dizia, ele queria encerrar a carreira na Ferrari. Isso era certeza absoluta. Era um sonho dele, na Ferrari. Aí você me pergunta, por que ele não foi para a Ferrari então, quando ele estava descontente na McLaren? Sim. Porque ele queria a Williams, que ele chamava de carro do outro planeta. O Senna sempre quis ter o carro melhor. Ele pensava mesmo em resultados, em recordes, pensava mesmo. Ele queria vencer. Tanto que aquela história que ele deixou o Berg passar foi contra a vontade da equipe, ele brigou com a equipe o tempo todo. Ah, ele não queria? Não queria de jeito nenhum. Então não foi nada, porque a hora que o Galvão falou, eu já sabia, como se fosse um altruísmo. Eu já sabia, ficou na história também, porque depois o Galvão ouviu dele próprio. Não, eles pediram dez vezes, eu não queria. Ele falou, não quero, não vou fazer. E nem o Berg ficou satisfeito com aquilo. Mas, enfim, voltando à situação, só para encerrar o contexto do momento. Terminou a corrida, o Léo já tinha ido para o hospital do autódromo, o Leonardo. Aí o Braguinha, o Bira e o Galvão desceram para encontrar o Gerhard Berg, que já tinha combinado, acho que com o Leonardo, do helicóptero ir embora para a Bolanha, para o hospital. E eles foram embora. A minha obrigação era ficar na cabine, ao lado do técnico de som, para equalizar o som que o Gabrinho mandava por celular. Celular que só existia, não, foi o primeiro ano no Brasil, mas o celular europeu que ele tinha. Olha só, mandava por celular, não tinha essa coisa ao vivo. Por celular. E o Claudinho Amaral, que era o técnico, ele equalizava ali para o som chegar com melhor qualidade no Brasil. Então eu fiquei ali e ali eu recebi... Sozinho? Eu e ele, o pessoal desmontando o circo ali. E ali eu recebi dez telefonemas do Rubinho. O Rubinho tinha batido na sexta-feira, sábado ele visitou o Aito na pista, pegou um avião e foi embora para Oxford, onde ele morava. E de lá ele ligava para mim, tem notícia? Eu falei, não, não tenho, Rubinho, mas é assim, assim, assado. Não dava dez minutos, ele ligava de novo. Eu falei, tem a notícia, assim, assim, tem a notícia, assim. Até que eu falei, tem, Rubinho. A notícia é que ele morreu. O Rubinho ficou num silêncio no telefone, me agradeceu, falou aquela coisa, Deus te abençoe e tal. O Rubinho era para ele e o Aito era tudo. Bom, desci, então, da cabine, um monte de escadas que eu desci, então, eles desarmando tudo. Eu encontro o Joe Ramírez, que é o cara que tinha levado ele para a McLaren, um grande amigo meu, chefe de várias equipes da Fórmula 1. Aquele abraço que ele não soltava, um abraço demorado mesmo. E aí, de repente, eu me vi, assim, cercado por seis emissoras de TV. É, porque eu era o brasileiro que estava lá. Seis emissoras de TV para falar um pouco de cena e tudo. Acabou isso. Eu quero voltar aonde eu estava. Me ajuda a lembrar. Na Ferrari. Na Ferrari. O Aito sempre que dizia, e a gente cobrou dele, poxa vida, Ferrari, está aí te convidando. E ele, olha só como ele se cobrava muito e ele queria números. Ele falava assim, eu não vou porque eu não me dou o direito de passar mais alguns anos sem ganhar campeonatos. Porque ele já tinha ganho. Porque a Ferrari não estava em condição de ganhar campeonato. Não era uma equipe de ganhar campeonato. Ele não queria apostar. É, não. Ele queria o carro de outro planeta. Tá. Ele já queria o melhor. E fez o que ele fez para o Ayrton sair fora, perdão, para o Proste sair fora. O Proste foi recompensado financeiramente. Pediu, abandonou a carreira, depois voltou. Até você citou quando o Ayrton puxa ele para o pódio lá na Austrália. Foi uma reaproximação. Foi. Bom, ele não foi para a Ferrari. Aí ele quis ir de todo jeito para a Williams. Esse mesmo desafio que ele não quis enfrentar para não ter que construir uma equipe vencedora, o Schumacher fez mais tarde. Demorou um pouco, mas fez. Ele fez, demorou quatro anos para ele ganhar e ganhou sete campeonatos seguidos. Seis, porque um ele já tinha. Sete. Cinco, porque um ele já tinha. Dois ele já tinha. É, realmente. E, bom, enfim, isso aí é até uma homenagem que a gente está fazendo aqui, relembrando tudo isso. Você foi responsável aí, você foi testemunha, como eu disse, da abertura, de grandes nomes. Às vezes eu acho que nasceu tudo na mesma época, você não acha, não? Nossos grandes ídolos nasceram todos na mesma época, não é? A gente é responsável, a gente é testemunha aí. Tem Pelé, tem Hortência, tem Ayrton Senna, tem Piquet, tudo junto e nós somos privilegiados com isso. Privilegiadíssimo. Não é? E na Fórmula 1, a tua vida e a Fórmula 1 se confundem, né? Desde o começo. Eu estava acompanhando um pouco a sua carreira, quer dizer, você desde lá já tem esse feeling de que você sabia, por exemplo, quando o Emerson ia ser campeão, falou, pessoal, eu tenho que cobrir, eu tenho que cobrir. Quer dizer, essa história de acompanhar os ídolos, de estar perto, de estar próximo, já sentia que aquele cara pode ser um grande campeão, isso já é teu? Eu trabalhava no Estadão. Não tinha jornal, não tinha TV, nem rádio, nem nada. E não era transmitida nem pela televisão as corridas. Eu ouvia pelo rádio com o barão, o velho barão, o pai do Emerson comentando, narrando. E aí teve uma corrida na Espanha em que a Ferrari naquele ano era a grande equipe. Era uma equipe que prometia ser campeã em 72. E tinha o Nick Lauda, Clay Regazzoni, dominava tudo. Aí teve uma corrida na Espanha, em Harama, que o Emerson deu um banho no dia Kicks, que era o piloto principal da Ferrari. Ganhou a corrida. Nesse dia, a forma como ele ganhou a corrida, eu fui para a máquina de escrever, que não tinha nossos computadores. Fui para a máquina de escrever, escrevi um plano, sei lá, de 30 páginas para entregar no Estadão no dia seguinte, dizendo que o Emerson seria campeão do mundo em setembro, naquele ano, e que valeria a pena a gente começar a cobrir agora para fazer umas matérias de rescaldo, de pré-GP, pré-view de tudo que poderia acontecer e tudo. Bom, naquela época, Silvia, viajava-se muito pouco, ainda mais para jornal. A moeda brasileira, quantas moedas estrangeiras, era quase impeditivo. Tanto que em Copa do Mundo e Olimpíada, os mais ricos órgãos de imprensa mandavam quatro, cinco pessoas. Você foi, não é? Você chegou a cobrir, não foi? Eu fui depois, na Globo, quando eram 160, 170 pessoas. Aquela equipe que é uma delegação ia. Eu fiz duas Olimpíadas, duas Copas, três Copas praticamente. Que em uma eu fui saindo da Fórmula 1, passei por ela e depois voltei no meio. Então... Quando que você foi, no caso, essa cobertura do Emerson, que ele foi campeão lá em 72? Aí eu escrevi isso para o jornal, apresentei o projeto e contei para o meu pai. Meu pai é assim, um São Paulino, louco por futebol. E ele via que eu estava bem no futebol, eu estava cobrindo o Palmeiras, mas eu estava bem no futebol. O José Gimenez Lopes, diretor de futebol, foi inclusive meu padrinho de casamento, o Rubens Minelli. O time todo do Palmeiras estava no meu casamento, aquela coisa toda. Ele sabia que eu estava bem. Ele falou assim, filho, não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, não, eu vou tentar, mas se o Estadão aprovar, eu vou pular para a Fórmula 1. Ele ficou desgostoso ao máximo. Bom, o plano, como era muito difícil, questão financeira, o plano foi muito elogiado, mas disse assim, olha, nós vamos deixar na gaveta aqui, vamos esperar uns meses. Mas, nisso, eu tinha, a minha mulher tinha pedido demissão do jornal. Não, ela entrou em férias no jornal, porque ela trabalhava também no Estadão. Nós casamos, que era para ir junto. Quando o negócio foi adiado, passaram as férias dela, quando eu fui, eu fui sozinho. Sozinho. Em setembro, em agosto. Mas você foi na época certa. Certa. Não é? Em agosto, esse projeto foi apresentado em maio, né? Em agosto, o Estadão me chamou, falou, bom, acho que você tem razão. Então, vai lá, fui para uma corrida na Inglaterra, extra campeonato, e em seguida era Monza. Então, fui, fiz matérias com o Emerson, o Emerson sensacional, me levou a tudo quanto é lugar, as oficinas pelas quais ele tinha passado, onde ele tinha aprendido tudo. Você conhece o Emerson, é um cara magnânimo, ele te ajuda em tudo, né? E, tanto que eu escrevia, por dia, três páginas no Estadão, nos últimos três dias. Só dele? Antes da Semana de Monza. Três páginas. A gente andando de kart, a gente andando de marquinho de bate-bate, tinha tudo isso, com entrevistas com o Emerson, com os donos das equipes que ele tinha passado e tudo mais. A Marilena Fittipaldi, que era então a mulher dele. E preparei todo esse material e fui para a corrida de Monza. A corrida de Monza é grave, gente. Não sei se melhorou, mas Monza era ruim. Para resumir tudo, para resumir tudo, as coisas que aconteceram antes de Monza, tudo, vamos passar por cima, foi a primeira corrida de Fórmula 1 oficial que eu fiz fora do Brasil. E foi a corrida do primeiro título brasileiro. É o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo pela primeira vez na história. É o Emerson Fittipaldi, campeão mundial de automobilismo. Vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo. Venceu o Emerson Fittipaldi, vem o Brasil. Do Emerson. O Emerson, um dia desse, comentou isso com o Emerson, o filho dele. O Emerson falou, então eu quero ele em todas as corridas minhas. Esse aqui é pé quente. Mas isso é o resumo. Isso no Estadão ainda. Depois é que eu fui. Colocando então, vamos falar desses ídolos, o Emerson Fittipaldi, para você, vou colocar cada um. O Senna a gente já falou, é Emerson. Ele que abriu portas, ele começou. O Emerson é o top. É o top. Ele desbravou. Ele foi para um lugar onde não havia espaço para um piloto do quinto mundo. Não havia. É. E foi e continua, né? Porque ele não desiste. Agora está no filho. Está no filho. Nada a falar em relação a qualquer outra coisa. O Emerson, realmente, depois ele foi para a Fórmula Indy, 500 milhas, foi para outros desafios. O cara que foi bicampeão mundial, venceu duas vezes 500 milhas, foi campeão da Indy. Não precisa provar mais nada para ninguém. Não. Nelson Piquet. Nelson Piquet é um cara, assim, o gênio dele é difícil, mas ele tem um perfil adorável, extremamente fiel aos amigos, extremamente fiel. É impressionante a fidelidade dele. E quem ele gosta, ele gosta. Quem ele não gosta, ele não gosta. E não gosta mesmo, mas não faz questão que goste. Não faz questão nenhuma. Aí muita gente fala assim, mas o Piquet não marcou tanto, ele não fez tanto RP, marketing como o Senna. Mas eram completamente diferentes. O Senna gostava disso. Ele não. Ele dizia sempre, ainda correndo, quando eu parar, eu quero que me esqueçam. Eu quero viver a minha vida e quero que me esqueçam. É mesmo. Então, esse era o Piquet. É o Piquet. Bom, então a gente tem também, vamos lá, o nosso querido Rubinho, você... O Rubinho foi um grande piloto, mas ele foi também injustiçado no sentido de julgamento pelos brasileiros, você não acha? Claro, claro. O talento do Rubinho é, assim, o cara para ser pelo menos bicampeão mundial. Ele esteve sempre no lugar certo na hora errada, né? Olha isso. Isso é forte. É. Correndo com o Schumacher, né? Você sabe que eles fizeram 99 corridas juntos. Olha, é o Schumacher. 99 corridas juntos. Em 24, ele largou na frente do Schumacher. É uma média excepcional para um Schumacher, um dos maiores pilotos do mundo, se não o maior. Quer dizer, se não fosse Schumacher, a gente teria olhado de uma outra forma. Não, o talento. Talento incrível. Talento incrível. Incrível, Rubinho. Depois temos o Felipe Massa. O Felipe, outro cara muito talentoso, que sempre esteve no lugar certo na hora certa. Entendeu? Ele, a história dele é conhecida. Ele foi para a Europa com o dinheiro que o pai dele arrumou, vendendo uma indústria que tinha, para fazer quatro corridas numa categoria pequena. Fórmula 4. Aí ele fez essas quatro, ganhou as quatro. Aí a equipe falou, deixa eu bancar o resto do ano desse cara, porque vai ser interessante para nós como equipe. Bancou, ele foi campeão. Então, aí mudou para a Fórmula 3000 italiana também. Aí ele já tinha aquele gabarito e tal, mas a mesma coisa. Começou a ganhar, ganhar, a equipe bancou até o final. Aí ele conheceu o empresário certo. O Nicolas Todd, que é filho do Jean Todd, pegou ele nessa época, porque o Nicolas tem uma visão muito grande do talento. Ele tem o Charles Leclerc, ele tem outros pilotos excepcionais na mão dele, inclusive na Fórmula 2. E ele, então, pegou o Felipe e levou para a Sauber, que era, então, um apêndice da Ferrari. Ele ficou lá um pouco na Sauber, depois foi piloto de teste da Ferrari, e o Schumacher se apaixonou por ele. Tipo assim, esse é um cara amigo. O tanto que o Schumacher tinha o Rubinho como adversário, ele tinha o Massa como companheiro, parceiro. Aí teve uma corrida na Indonésia, já no ano que o Schumacher parou, mas ninguém sabia. Uma corrida na Indonésia que a Ferrari deixou o Felipe Massa chegar à frente do Schumacher. Um em quarto, outro em sexto, uma coisa assim. Eu fui correndo no Felipe, ele falou, aguarde que as coisas vão mudar. Foi o que ele falou. Ali eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Bom, alguém está saindo da Ferrari. Depois o Rubinho me confessou que ele estava assumindo um projeto da Honda, aquela coisa toda, e o Felipe estava no lugar certo. Não era certo. Nesse mundo todo que você viveu de bastidores, o que conta mais na Fórmula 1? É o networking? É o patrocínio? É o talento? O que conta mais? Porque a gente vê tantos, imagina, deve ter tantos talentos por aí, mas que não tem chance. É um ciclo muito fechado, né? Muito fechado. O que faz a diferença na Fórmula 1? Eu vou dizer o seguinte, historicamente o talento em primeiro lugar. Historicamente. Depois foi mudando um pouco, mas o talento continua em primeiro lugar. O network é importante, mas ele só funciona a partir do momento em que você já for alguém. Aí, no caso do Senna, quando ele é bicampeão, aí começou todo mundo a querer patrocinar, aquela coisa toda. O Piquet foi embora para lá sem patrocínio, com patrocínio de uns amigos brasileiros da Brastemp, amigos da família Etnik, da Brastemp, e se firmou logo no primeiro ano. Na Fórmula 3 foi campeão na Fórmula 3, foi campeão na Fórmula 3, foi campeão logo no primeiro ano. O talento em primeiro lugar. Só que hoje, Silvia, hoje, o mundo é outro, economicamente principalmente. Então, se tirando a Ferrari, a Red Bull, a Williams, não, a Williams Machina, a Mercedes, eu ia falar em McLaren, mas nem a McLaren. A McLaren também precisa de dinheiro. Os pilotos hoje, os dois, não são pagantes, porque são dois dos melhores pilotos da história, na Fórmula 1 da história, virão a ser, que é o Lando Norris e o Oscar Piastri. Então, eles não levam dinheiro. Mas, tirando essas quatro, você pode ter o talento que tiver, você vai ter que ter um patrocinador forte para comprar a sua vaga por um ano. Aí você tem todas as chances, nesse ano, de mostrar quem é você. O Filipe Drugovic, que é um dos próximos nossos, a gente espera, ele foi assim para a Fórmula 2, ganhou na corrida de estreia, no ano seguinte foi campeão. Tudo bem, hoje ele está lá como reserva da Fórmula 1, mas está com reserva, por quê? Porque a longevidade dos pilotos, graças a Deus, porque há muito tempo não tem morte assim na Fórmula 1. Mas eles estão, a carreira é muito longeva. O Rubinho ficou 19 anos, o Alonso agora está no 20º. Nossa, fica me dizendo, o Marcos Verstappen, tão moço, que tem pela frente, o Verstappen. O Verstappen, tão moço, tem 8 anos de Fórmula 1. Então, mas ele é um menino ainda, não é? 8 ou 9, e é um menino ainda, 27 anos. Você fez uma declaração em que o Hamilton era um dos melhores, é isso? Bom, para mim, assim, eu acho que, eu fiz uma declaração que o Hamilton, em diferentes fases, porque isso é cíclico, né? Em diferentes fases da carreira deles, eu, na televisão, eu falei que o Senna era o melhor do mundo, que tinha toda a razão para falar, que o Schumacher era o melhor do mundo, tinha toda a razão, que o Alonso era o melhor do mundo, tive toda a razão para falar, que o Hamilton era o melhor do mundo, e acho que é. Não é pelos números, 103 vitórias, 7 campeões, mas pelo contexto, pela autoconfiança, e pela, bom, primeiro, não dá para não ser levado pela pessoa que o cara é. Ele é legal. Ele é excepcional. É diferente. É diferente, a mentalização dele é diferente, tudo aquilo que ele faz, é aquilo, é ele, fora do automobilismo. Então, mas, na verdade, hoje, se você colocar na balança, você vai ver que todos eles são, eles tiveram, cada um teve o seu ciclo, mas todos eles foram geniais da mesma forma. O que é o padrão, que você pode dizer, de um grande campeão, então? Que o padrão de um grande campeão. Schumacher, Alonso, e o Alonso foi campeão só duas vezes, Senna, Piquet, porque o Piquet tinha qualidades que nenhum outro tinha, o Nick Lauda tem outras, mas não está nesse time, né? Bom, falei principalmente Schumacher, Alonso, Senna, o Piquet tem umas qualidades que outros não tiveram, foi um dos pilotos mais inteligentes que eu vi correr, porque a inteligência vale muito, ainda mais na época dele. Então, qual que é o diferencial? Tudo bem, os campeões têm um padrão, mas hoje, você fala assim, para ser um campeão, qual que é o diferencial? O que tem que ter já da tecnologia de última ponta? Enfim, o que o cara tem que ser para ser campeão? Hoje tem que ter, de novo, o talento, como tem o Verstappen, e a agressividade do jovem, como tem o Verstappen. Em tantos momentos, um piloto como, não vou citar o Hamilton, um piloto como, um piloto de altíssima qualidade, o Leclerc, não arrisca o tanto que o Verstappen vai arriscar. Que isso é a juventude que dá? Isso é a juventude que dá. Mas aí também vai ensinando que, às vezes, passa do ponto. O Hamilton é um cara que sabe a hora de arriscar, vai arriscar se precisar. Como o Senna era, o Senna também era mais arriscado, mais arrojado, tipo o Verstappen, porque também tinha muito tempo de carreira pela frente. Ele tinha dez anos de Fórmula 1, mas tinha muito pela frente. Então, esse é o diferencial. Mas é o talento. É acreditar em si, acima de tudo. Acreditar em si a ponto de, como fez o Hamilton várias vezes, como fez o Alonso, como faz o Verstappen. Contrariar o que a equipe diz. Só que a equipe, quando diz um negócio para ele, ela diz diante de todos aqueles computadores, aquelas simulações. Ela fala com certeza. E ele fala, não, não é isso. Vamos fazer aquilo. E dá certo o que o piloto faz. Quantas vezes o Hamilton fez isso? Opa! E assim, nós estamos chegando no finalzinho. Você trabalhou com o Luciano Duvalho há muito tempo. Aliás, deixa eu só contar rapidinho. Eu lembro que eu fui encontrar com o Luciano, eu estava namorando ele ainda. E eu fiquei esperando lá a transmissão da Globo. E eu só ouvia você. Eu só ouvia você. Falaram, ué, o Luciano Duvalho não está narrando? Ele tinha dormido demais. E você segurou lá um tempão. Fez a abertura. A sua parceria com o Luciano, a sua parceria com o Galvão. Foram momentos diferentes, mas foram importantes. Muito importantes. Com o Luciano eu aprendi tudo. Porque eu comecei, peguei um microfone tremendo com o Luciano. Foi? É. Você estava nervoso? Bom, eu tomava lexotan antes de fazer a corrida. Ah, sério? A gente acha que é só a gente que passa por isso. Nossa senhora, um microfone de rádio tremia. Imagina de televisão. Então, com o Luciano eu aprendi, acho que tudo, 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 tudo. E pela forma mais correta, mais rígida, mas é mais correta. Não é aquela de te pegar, pegar para te ensinar. Não, é fazendo o que tem que fazer. Quando você faz certo, ele fala que você fez certo. Com o Galvão, foi uma dupla muito maior, de muito mais tempo, né? Com o Galvão eu fiquei 38 anos. Nossa. Eu fiquei 41 de Globo e 38 em dupla com o Galvão. Já vi uma simbiose, sei lá o que que vi. Muita gente fala assim, vocês nunca brigaram? Lógico que brigaram. Poxa vida! Não teve ciúme? Não teve ego? Muito. Claro. Claro. Dois amigos, amigos, amigos são aqueles que brigam. Nossa, claro que sim. Claro que sim. Eu até falava muito isso do Senna. É o que aconteceu. Só que com o Senna, como tinha todo o redor, a coisa cresceu mais do que devia. E a gente tem que resolver na hora. E a última pergunta. Hoje, o que te motiva a levantar de manhã? É incrível que, assim, quando está chegando o final de uma temporada, você está se sentindo aliviado, que faltam duas, que faltam três, duas, e depois uma corrida. Poxa vida! Trabalhei 23 corridas, que eram, então, agora são 24. Trabalhei 23 corridas. Algumas delas foram muito difíceis, porque você tem dias bons e dias ruins, quando você está no microfone ao vivo. Tem dia de eu sair lá arrasado. Arrasado. E aí, tanto na época do Galvão, como agora com o Sérgio Maurício e os colegas que estão julgando na transmissão, falam, não, você está louco, você é exigente demais, mas você foi bem. Não adianta. Pode falar o que for. Eu vou para casa sabendo que eu fui mal. É, a gente tem uma crítica. Ou achando que eu fui mal. E tem dia que você vai bem. E aí, aquele dia, você cresce. Eu, a cada grande prêmio... Bom, nas férias, eu fico esperando o primeiro grande prêmio, mas é ansioso demais. A cada grande prêmio, eu estudo o Fórmula 1 desde a terça-feira. Estudar quer dizer ler tudo. Os sites internacionais, os nacionais têm dois. e pegar as informações das equipes. Hoje em dia, antes você pegava, se tivesse acesso, hoje elas todas mandam isso gratuitamente para você. Então, eu vejo aquilo, vou selecionando o que é de melhor, comparo um com o outro, aí você vê os boatos, você vai assim, puxa, isso é boato ou pode se tornar verdade? Tem que checar tudo. Você vai checar tudo. Às vezes acontece, às vezes não. E eu me preparo desde a terça-feira. Terça-feira. Na quarta, chega um negócio da Mercedes, um gráfico da Mercedes, que é um negócio muito importante. Aquilo eu sigo como uma Bíblia também. Estuda tudo. E depois chego na Pirelli, aí eu vou lendo tudo. E vai guardando tudo, porque chega na hora, está tudo aqui, a gente vai estudando. Não sei. Não? Antigamente, sim. Eu lia uma vez e guardava tudo. Agora... Você já tem que levar a anotação. Eu levo a anotação. É, com certeza, com certeza. Eu levo a anotação, às vezes em exagero, tanto que no primeiro treino, no primeiro dia de treinos, eu levo aquilo de anotação, no segundo eu já reduzo para 10%. É. Porque aí você vai grifando o que você quer e tirando o que você quer. Você não precisa levar tudo o que você leva. Mas você tem medo, você começa com a idade, você começa a ter medo de esquecer aquilo que... E tem a cobrança, a responsabilidade. Quer dizer, então, o que motiva você e continua sendo automobilismo? Automobilismo. Não tira isso de você. Nossa, eu entrar numa pista, por exemplo, eu amo estocar, né? Que eu faço também. Quando eu não coincide com a Fórmula 1. Eu entro numa pista e sinto o cheiro do etanol, ou no caso da Fórmula 1, sinto o cheiro da gasolina. É um negócio que... Aquilo me move muito. É, isso aí. Muito mesmo. Essa adrenalina não sai da gente. Olha, eu quero agradecer muito você, tá? Foi um prazer ter você aqui. Privilégio. Você tá aqui. Pena ter demorado. Desculpa, foi culpa minha, mas... Não, não, não. Podemos fazer outro. Não tá demorado nada. Tá tudo em ordem. Agradecer aqui essas flores que o Reginaldo ganhou, né? A Estrelícia. Que eu ganhei de presente pra minha mulher. Também. Pra Carmencita. Pra Carmencita. Você tem ainda aquela casa linda lá em Paúba? Tenho. Ah, uma casa bonita que ele tem em Paúba que eu conhecia há 400 anos atrás. Ela só aumenta, não. Ela só melhora. Agora tem a família, tem os netos. Eu tenho a mania de reformar, né? É, isso mesmo. Tem que reformar. Não só a casa como a gente mesmo. A gente tem que ir se renovando, renovando a vida, se reinventando e você não para. Isso que eu acho legal. Qual que é a plataforma? É podcast? O que tem que fazer? Tem que fazer um canal do YouTube? O teu auto... Como é que chama? Automotor. Automotor. Tá indo bem? Tá tudo em ordem. 32 anos de vida. 32 anos que ele faz esse automotor. Não esquece de mim nas suas comemorações, hein? Por favor. Tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigado a você. Tem alguma coisa que você queira deixar aí de mensagem? Alguma coisa? Deixar o que eu deixei claro o tempo todo. O prazer em estar com a Silvia porque o gostoso de você conversar sobre a sua vida, sobre a minha vida, é com uma pessoa que conhece boa parte dela. Sabe o que perguntar. E isso ficou muito claro. Então eu agradeço a Silvia e agradeço a todos vocês que estiveram com a gente. Muito bem. Obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal lá. pode chegar com o Silvia Vinhos que aí cada vez mais a gente compartilha conteúdos como esse. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau. Muito bem. Obrigada, viu? Foi ótimo. Tchau. 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 Tchau.